Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês, fazer um tour pelo meu jardim de inverno. Faz tempo que eu não mostro, não está muito bonito, não está muito organizado. Mas eu vou fazer esse tour hoje porque eu quero fazer mudanças. E aí eu vou mostrar como está hoje e depois num vídeo futuro eu vou mostrar as mudanças para vocês, tá bom? Então bora para o vídeo. Ah, deixa o like! Deixa o like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Ai gente, eu não sei se faz tempo que eu mostro essa parte aqui do jardim para vocês. Acho que não faz tempo, né, que eu não mostro. Está tão, tão feio. Olha só as minhas, como é que elas chamam? Elas estão sentidas, ó. Porque, acho que faltou um pouquinho de água. Ai, ai. Eu fico cuidando delas que nem se elas fossem suculentas, né? Aí eu fico... Não dou água, coitadas. Olha como elas sentiram, né? Aí ontem eu dei água, né? Aí hoje elas estão mais bonitinhas, ó. Ai gente, eu sou um desastre. Tadinha. Olha lá. Aqui, agora, é cedo, né? Nove horas da manhã. E está pegando aquele solzão ali naquelas plantas. E, aqui, já está acabando o sol, está vendo? Aí, agora, deixa eu falar, então, um pouquinho dessas plantas que estão aqui, ó. Gente, essa aqui, tadinha. Olha, essa aqui é uma planta grande, que eu não mudei ela de vaso. E olha como é que ela está sofrida. Eu vou mudar ela de vaso para colocar ela num vaso maior. É uma híbrida, né, eu acho, de camisole. Essa aqui eu comprei como... É... Union Sunburst. É um Sunburst meio alterado, né? Quer ver? Deixa eu colocar ela ao lado da Sunburst. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó. Está vendo? Então, essa aqui é a Sunburst mesmo. Essa aqui eu comprei como Sunburst. Mas, francamente, eu não sei o que ela é. Se ela é Sunburst diferente ou se ela é outra planta. Aqui é a Lovle, né, gente? Olha como está bonitinha. Morreu uma que estava aqui, ó. Do nada. Está vendo, gente? Eu perco planta também, tá? Perco bastante, para falar a verdade, para vocês. Perdi a minha tapalpa. Já falei, né? Ah. Fiquei chateada. Sobrou só folhas. Aqui, olha só. É uma plantinha, aquela... Que dá flor. Calandiva. Minha filha ganhou na escola. E agora ela vai florir lindamente. Olha. Está bem vermelhinha, né? Vamos ver. Olha aqui a flor dela. Lindinha, né? Essa daqui é a Snow White. Ou Purple Delight. Uma plantinha também muito bonita. Olha. Eu não mostro muito minhas suculentas assim no sol, né? Aí eu deixei a minha subcourimbosa aqui também, ó. Aqui tem uma salsa verde. Está bem bonita. E essa daqui... Vamos ver se eu lembro o nome dela. Ah, tem uma plaquinha aqui. Que sweet. Está num copo, né? Precisa mudar para ela poder crescer mais. Aqui nesse solzão, tá? Um solzinho, né? Não um solzão. A minha... Chaviana... Peregrina. Essa aqui é aquela de sombra varigata, que eu não sei o nome. Infante. Rainbow. Sweet Snow. Sofreu na chuva. Aqui era a floração da... Japônica. Só que ela está bem feinha, ó. A Japônica é assim mesmo, tá, gente? Depois eu vou dar uma ajeitada nesse vaso. Depois que ela dá essa flor aqui, a planta morre. E aí começaram a nascer vários bebês, ó. Vamos ver se ela vai sobreviver. Aqui eu tenho a minha colorata pink. Ontem eu dei água, por isso que elas estão assim. Essa daqui eu vejo como... O nome dela mesma? Equador. E aqui era Equador. Mas eu acho que é a Hakuhou essa aqui. Essa aqui, acho que é aquela Seven Star, Seven não sei o quê. Que é uma híbrida de tácitos, né? Essa aqui é a lata. A lata é assim, ó. Ela fica bem verde no verão e fica bem vermelha agora no inverno, tá? Isso aqui é uma... Era uma... Varegata. Só que agora ela está assim, estranha. Ficou meio esquisito isso aqui. Perdeu a variegação. E está virando essa moita aqui, ó. Aqui eu tenho a Chocolate Soldier. Soldadinha de chocolate. É um calanque. Aqui eu tenho um vaso com várias maunas brasileiras. Aqui eu tenho o meu eônio úrbico com essa floração aqui. Então, esse pé está indo já para o fim dela, né? Aqui também, ó. Ele vai morrendo. Ano passado aconteceu isso com esse pezinho, ó. Está brotando agora. Né? Esse aqui ainda não. Olha que lindo. É bem grandona essa planta, viu? Agora já é de tarde. Agora vamos ver essas plantinhas que estão aqui, ó. Bom, gente. Eu estou cultivando, então. Essa plantinha aqui, ó. Esse arranjo. Nessa área aqui da minha casa. Ó. Ela está brotando, tá vendo? Essa aqui é uma arvorezinha. É uma ovata, né? É... Varegata aqui. Ela fica... Gosta de pegar muita ferrugem durante as chuvas. Depois que eu passei a diatomássia, ela não pegou mais. Aqui, ó. Eu tenho, então, a minha crássula espansa fragilis. Aí eu plantei, lembra? Aqui, esse varegata. Marguerite happy e mendonze. Essas plantas aqui, ó. Elas estão começando a brotar. Todas elas. Você pode reparar, ó. Está brotando aqui. Aqui também dá para ver a brotação. E aqui também, ó. Brotação. Daí, aqui do lado, eu tenho uma Aquarius Red. Aquarius Red, que está dando haste floral. Essa daqui é uma Suion. A Suion é assim, gente. Ela, a hora fica grande, a hora fica pequena, tá? É uma planta meio mutante. Aí, aqui eu tenho uma Joy Cristata, que eu já fiz a manutenção com vocês uma vez. Essa Joy aqui, olha. Pegou ídio esse ano. Esse ano, pela primeira vez, eu tive problema de oídio. Oídio, gente, é o bolor, tá? Um bolorzinho que dá nas suculentas. Eu nunca tinha tido oídio aqui. Foi a primeira vez esse ano. Ela demorou para recuperar. É uma planta Cristata, ó. Cristata, porque ela vai crescendo e formando esse leque. Formando uma Crista, parecida com a Crista de Galo, certo? Aqui, eu tenho uma Fabiola. Me perguntaram como que é o meu cultivo da Fabiola. A minha Fabiola é cultivada com 5 horas de sol, num vaso bem pequenininho. É uma planta, olha só, que é generosa na brotação do caule. Eu vou mudar essa planta aqui para um vaso um pouco maior. Ela está precisando, está pedindo. Está com essas três hastes aqui que eu vou retirar. Não estou gostando dessas hastes aqui. Ela está bem desidratada, ó. Porque a gente está no inverno e eu não dou muita água. Então, ela está bem, bem desidratada. Mas eu cultivo ela aqui mesmo, umas 5 horas de sol por dia, tá? Essa aqui é uma híbrida, que eu não sei a identificação. Essa aqui é a minha querência, que está bem sofrida, eu acho até. É uma das equeverias de seta mínima, né? São as equeverias mini-equeverias. Só que elas formam, assim, umas touceirinhas, umas arvoretinhas, dependendo do cultivo de cada pessoa. Ela pode ficar mais aberta se ela for cultivada com menos sol. Essa daqui é uma calanque. Eu vou deixar o nome dessa calanque na tela, porque eu esqueci o nome dela agora. Aqui eu tenho mais uma peregrina. Essa aqui, ó, está quase morrendo, ó. Eu nem sei que planta que é essa aqui. Ah, é aquelas fedidinhas, né? Aqui eu tenho uma equeveria belém. Olha que planta linda. Ela é dessa cor mesmo, gente, ó. O tempo todo ela é dessa cor. Uma planta belíssima, sensível ao excesso de água, sensível à chuva, tá? Ela morre, ela apodrece mais facilmente o tronco dela quando é exposta a muita chuva. Então, esse ano eu trouxe ela pra cá, porque esse lado aqui é o lado que tem o beiral da casa e acaba protegendo um pouco mais. Aqui eu tenho essas fantômes gigantes, que eu acho linda. Aqui eu tenho também a minha rainbow. Olha só. Aqui é meio período de sol, né? Porque ela no sol é muito forte, ela não fica tão colorida. Pelo menos essa é a minha experiência, tá, gente? Aqui as minhas cales. Olha só, já deu uma crescidinha, né? Essa aqui é uma híbrida, que eu não sei a identificação. Essa aqui é a pulvinata. Ruby Blush? Acho que é isso. Aqui é uma planta que veio lá da Jô Batista, é uma papageno. Acho que é papageno, tá? Não tenho certeza, porque na hora que eu fui plantar, deu uma misturada nas plantas e eu acabei me confundindo. Então, essa aqui é uma planta que veio lá da telhado das suculentas. É uma Grenóvia dendrotalis. Tá aqui, gente. Tá viva. Ó. Foi cultivada. Aqui é uma espança fragilis, né? Tá sendo cultivada aqui no tempo. Pegou toda a chuva. Ela não dormiu no verão. Ela ficou lá na chuva. Mas protegida do sol forte da tarde. Aí agora que eu acho que ela deve estar acordada, porque ela é parente dos eônios, aí eu deixei ela aqui, pegando um solzinho mais forte. E aí ela começou a brotar, gente. Ó. As brotações laterais aqui, ó. Tá vendo? É uma planta pequena. Não me deu trabalho, não. Essa daqui. Então, achei bacana. Pelo menos não me deu trabalho. Aqui é a minha Crassula ovata. É uma planta que tá pela primeira vez florindo. Essa aqui é uma muda que veio lá da planta da minha sogra. Lá da dona Graça. Olha só o tronquinho dela. Na época eu deixei as duas juntas, ó. Aí segurei ali com o arame. Mas eu vou tirar e vou até separar esses dois. Esse tronquinho aqui desse outro, ó. Fazer dois vasos, né? Acho que vai ficar mais bonito. E olha que coisa mais rica, gente. Primeira vez que tá florindo. Olha. Ai, que linda. Se ela crescer bastante, é que eu não cuido dela direito, né? Ela tá aqui, ó. Isso aqui é tudo brotação por folha, tá? Mas eu vou depois dar um jeitinho nela, cuidar dela melhor. Ter um vaso mais adequado pra ela. Aí ela vai ficar bonita, né? Aqui é uma muda daquela que eu não sei a identificação direito. Que eu sempre falo que é sátia alguma coisa. Essa aqui é uma híbrida. Outra híbrida. Deixa eu ver o que é mais. Fred Ives. É uma... Esqueci. Aqui é o... Ixi Maria. Eu vou ter que deixar os dois nomes na tela aqui, ó. Esses aqui, tá? Esse daqui também é aquele... De gato. Eu vou deixar o nome na tela também. Outra híbrida. Sem identificação. Opalina. Dark Vader. A minha serrana tá bem feia. Porque deu muita haste floral. Aí eu tirei agora. Ainda preciso dar um jeito nessas hastes aqui. Aqui tem uma outra Afterglow. Aqui tem um vaso de fantôme. Eu fiz esse vaso junto com vocês num vídeo. Que eu falo como que eu faço reprodução e vaso cheio. Olha aqui como que tá bonito, ó. Né? Aqui é mais uma cristata da Sunburst, ó. Tá precisando de água essas plantinhas aqui. Eu tenho uma de verrugas. A Bumps. É mais uma híbrida sem identificação. Uma híbrida de lútea. Mais mudas dessa daqui. O que mais que eu tenho aqui? Ah, aqui eu cultivo esse vaso de agavoides. Que eu mostrei pra vocês naquele vídeo só de agavoides. Olha que lindo que tá. Aqui eu tenho a minha gila sofrida com excesso de chuva. Olha só a Xaviana como é que tá sofrida também. Aí aqui eu tenho essa lindeza. É a Romeo Rubin. Olha só o meu corpo muscular alemãe. Coração partido. Ela tava bem desidratada. Coloquei um vaso aqui com água. Pra ver se hidrata um pouco mais rápido. Eu vou encher esse vaso aqui de água de novo. Porque ele tá sem água já. Já tá desidratando outra vez, ó. A pontinha tá tudo bem, ó. Aqui mais um vaso de fantôme. Mais uma cristata da Sunburst. Aqui mais uma lútea verde. Aqui a paquiveria mirtila. Um filhotinho de virginia ali. Uma lindíssima e enorme madiba. Olha que linda essa planta, gente. Comprei ela pequena, viu? Aqui é uma variegata da Capitela Campfire. Fala pra vocês que Capitela aqui não vai. É isso aqui, ó. Da Ferruge. Essa aqui é uma prolífica importada, mebina. Esqueci o nome dessa planta. Tá feia, hein? Tá começando a brotar mais bonitinho agora, ó. É a perforata variegata. Certo? Aqui é o ônibus kiwi. Uma misturenga aqui, ó. De plantinhas. Aí aqui eu tenho aquele vaso de Buda da Cupide. Ou Topsideb. Essas plantas todas são cultivadas com quatro, de cinco, cinco horas de sol mais ou menos por dia, tá? Esse vaso aqui também foi feito junto com vocês. De como que eu faço o vaso, encher um vaso. Olha só. Essa aqui é My Allen, né? Essa daqui, gente, é uma Graptoveria, eu acho. É a Graptoveria? Ah, não sei se ela é Graptoveria. É a Rubidona. Essa minha Rubidona é meio de lua. Eu acho que eu vou ter que colocar ela mais no sol, pra ver se ela fica mais cor de rosa. Porque ela é uma planta que tinha que ficar bem rosa. Mas ela não tá muito rosa, ela tá desbotada. Ó, o rosa dela ficou só embaixo, ó. Era uma planta pra ficar bem rosa. Olha que cor horrorosa que ela tá. Só assim que ela tá bonita, ó. Eu acho que eu vou pôr ela mais no sol. Falta de água, ela tá bem malinha, ó. Acho que ela devia ficar mais bonita, essa planta. Isso aqui é aquela perforata grande. Olha só que linda. Gigante. A minha perforata tá meio abandonada aqui nesse vaso. Mas eu acho essa planta linda, gente. Isso aqui parece assim, ó. Uma escultura. Acho linda essa planta. Eu vou deixar o nome certinho na tela. É a Crassura perforata. Não sei se é Giant. Não tenho certeza. Vou pôr o nome certo na tela. Olha o nome na tela, tá? Essa daqui... Hoje eu tô boa de falar os nomes, hein? Earth Delight. Ela tá bem fechadinha. Porque ela tá passando sede, gente. Olha ela só. Eu já pôdei ela uma vez, ano passado. Vou pôdar de novo, ó. Tá pescoçuda. Isso aqui é um vaso com brotações de folha da Tituban. Tirei lá do abersalho e pus pra cá. Já tá morrendo uma aqui, ó. Olha como a Tituban é legal. Olha aqui, ó. Já morreu. Vamos ver se ela vai sobreviver. Essa daqui... Eu não tenho certeza. Eu acho que é a Ocean Blue. Que também veio lá da Jô Batista. Essa é uma Cristata de Gilva. Ah, e essa híbrida. Híbrida. Étina. É isso. Eu acho que já falei de tudo. Ah, não. Falta aqui, ó. Ai. Essa tá feia. Essa aqui também tá feinha. É uma Gila. Aquela lá, eu acho que é Iarion. Tá tão feinha. Essa aqui é a Linda Jean. Tá horrível. Falsa Nubia. Ai, gente. Essa grandona aqui. Red Trump. Ainda não deu verrugas nessa planta. Acho que dá verrugas. Aqui é uma Híbrida. Aqui é a minha Cante cheia de matinhos. Olha só que horror. A minha Cante quase foi pisada suculentas na temporada de chuvas. Pegou olho negro, ó. Ainda tem resquício. Essa aqui é uma metálica rosa. Essa aqui é a rosa de Jade. Pegou olho negro. Mais uma Afterglow. Aqui é uma Scorpion. Essa lindeza aqui. Albert Bynes. Essa daqui é a dificílima pra mim. A tal da Glauca verdadeira. Que morre aqui. Morre facilmente no meu cultivo. Essa aqui é uma Crassula. Que eu esqueci o nome. Super difícil pra mim. Não gosta de sol. E chuva em excesso mela. Essa aqui é a falsa Núbia. Clavato. Mendonze. Aqui eu tô com a minha Ametorum. Gente, essa planta, ela ficou dormindo o verão inteiro. Acordou agora, ó. Olha lá como brotou, tá vendo? E eu fiz a poda dela no verão, ó. Eu achei que ia morrer. Porque não brotava de jeito nenhum. Essa planta é lenta, tá? Dificílimo. Mas dificílimo fazer muda dela. Tanto de folha quanto de tronco. As mudas não saem do lugar. Ai. Essa coisa linda aqui. Que eu esqueci o nome dela agora. Essa planta aqui também é outra, viu? Eu vou poudar também. Tá muito comprida. Meu Buda. Aqui eu tenho uma Mauna Brasileira, tá? Essa daqui. Union Kiwi. Afterglow. Aqui eu tenho a Durete. Aqui é um vaso com fantomes. Cotiledon Pendens. Essa aqui é uma híbrida de mandato. Híbrida de mandato. Só pra finalizar, então. Vou mostrar esse cantinho aqui, ó. Que tem o Crenocedum Penharrur. Esse daqui é o Cuspidatum. Cedum Cuspidatum. Aqui é o Chocolate Black Prince, Black Chocolate lá. Híbrida da Chocolate, da Black Prince. Esse aqui é um vaso bagunçado aqui, ó. Cheio de mudinhas bagunçadas. Aqui é uma gaiolinha com cedum, greptocedum bronze. Aqui é mais um vasinho de fantome. E aqui é um vasinho de lola sozinha. Olha que lola louca. A lola é uma planta difícil. Ela tá tortinha, ó. Porque ela fica assim, né, ó. Buscando a luz. Ai, lola. Eu nem gosto de mexer muito com essa planta. Porque ela morre fácil. Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Hoje não tem nenhum passarinho aqui. Porque eu fiquei à tarde aqui, ó. Eles não vieram beber água. Tchau, gente. O que eu faço com você? Hein? O que eu faço? Hã? O que eu faço com você? Fala pra mim. Hein, Nina? Ai, ai, ai. Que você vai derrubar minhas plantas de novo. Olha lá. Olha lá. O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha isso, gente. Olha isso. Olha a loucura, ó. A Nina é super comportada. Mas o Quinho...